Estamos aqui na cidade de Campo Bom, se eu não me engano, RS-239, essa estrada aqui. Estamos indo em direção a Gramado, nós viemos de lá e passamos. Passamos por aqui para essa cidade e vamos parar aqui nesse ponto das Cucas. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, acabamos aqui do ponto das cucas Bom, eu não sei se o que eu vou falar é o correto Mas a cuca parece que é um pão Alemão Que vem com Bom, saindo agora aqui do ponto das cucas Pelo que eu vi aí, a cuca é tipo um pão alemão Que pode ser com coco Pode ser com doce de leite Ele tem várias opções, vários estilos E pelo menos nesse local aqui ele só estava vendendo em um tamanho grande Eu pensava que era coisa pequenininha assim Você podia comprar de forma individual Não, mas ali é um pão grande mesmo Para comer no café da manhã ou no jantar Mas o que eu achei interessante aqui é que o letreiro está nas cores da Alemanha E me parece que a cuca é o típico pão alemão Com recheios doces É um pão doce Resumindo Mas posso estar errado Posso estar errado Então se vocês que é dessa região aqui de campo bom E verem esse vídeo Corrijam aqui embaixo E me expliquem o que é uma cuca Então vamos agora partir Estamos indo agora para a cidade de Gramado Passamos o dia aqui rodando Por aqui por perto Não achei muita coisa para filmar Então parei aqui para fazer um lanche E fiz essa filmagem Vamos lá seguir em frente As cores da Alemanha Outra coisa também que eu achei interessante aqui É a massa do pastel A massa do pastel é bem fina Muito bom mesmo Diferente do pastel que eu estou acostumado a comer lá em Recife Que ele é mais crocante, mais duro Aqui eu tenho uma massa mais fina Valeu a pena ter parado Vamos parar aqui Nesse outro lugar também vende cuca Casa da cuca Mestre cuca Cuca Pão, chope Produz coloniais e poções Vamos ver aí Essas aqui Essas aqui são salgadas Frango, carne, panela Aqui tem umas doces E coca Uva O senhor já vai comendo Vou comer aqui Essa aqui é salgada, não é isso? Mas é a mesma massa da doce? Não A doce é uma massa realmente doce Ah, entendi Essa é uma massa salgada Entendi Mas a cuca, ela é salgada ou doce? Ali as vezes eu consigo, hoje eu não tenho o arce Mas eu tenho a doce com o recheio de cerveja Ah, entendi Aqui os preços, né? Simples, dez, uva, laranja, goiaba, doce de leite E aí E aí E aí E aí